Fala, galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Head Impostor, que é o joguinho do estilo Among Us que você sempre é o impostor. Mano, sempre você é o impostor e você precisa eliminar a tripulação e ir passando de fases. Pra quem gosta de ser impostor, esse joguinho aqui é perfeito. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e bora jogar esse joguinho maneirão. Seguinte, começou, eu estou na fase 2, já joguei a fase 1 e eu tenho que vir e eliminar a tripulação. Só que não é tão fácil quanto parece. Elimina aqui antes dele fazer a task e vamos achar o outro antes que eles descubram. Cadê ele? Aqui e elimina esse daqui. Passei de fase, beleza. A segunda fase foi super fácil igual a primeira. Vamos para a terceira fase. A tendência é ficar cada vez mais difícil. Começou, beleza. Eu tenho que eliminar quando um está olhando para o outro. Então elimina esse e ele viu. Não! Perdi! O impostor foi ejetado. Caraca, mas então eu preciso eliminar esse e depois... Mas como que eu faço daí? Mano, calma. Então pelo jeito eu tenho que esperar eles fazerem a task. Vamos esperar esse roxinho aqui fazer a task. E quando ele ir para lá, aí eu elimino ele, corro rapidão antes que ele saia e elimino esse boa demais. Ó, já começou a ficar difícil. Eu tinha que esperar o roxinho terminar a task e ir para outro lugar. E depois voltar e eliminar o vermelhinho. Fase 4. Tem 3 tripulantes. Vamos lá. Vamos atrás desse daqui. Porque ele veio sozinho, então dá para eliminar ele bem de boa. Ah, ele lascou. Rapto, 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 que ele vem já elimina lá logo. Boa demais, consegui. Ó, precisei de agilidade, velho. Precisei de muita agilidade. Bora para a fase 5, mas antes disso, deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa. Caraca, mas é tudo caro, velho. Ah, dá para comprar esse daqui. Mas eu já estou liberando, né? Vou comprar essa calça aqui, maneirona. Boa demais. Mas não comprei. Ah, coloca para usar. Boa demais. Agora sim. Sai fora, rapaz. Elimina esse. Corre. Eu tinha que ter eliminado onde, será? Elimina rapidão. Já corre. Elimina esse. Agora corre. Rápido. E elimina esse daqui. E consegui liberar a asinha. Liberei a asinha amada. Olha que legal, velho. Olha o meu carinho. Que massa que ele está. Beleza. Bora para a fase 6. Agora complicou, hein? Vou correr. Elimina rápido esse daqui. Não, ele viu. Eu acho que eu preciso ser mais rápido, cara. Caraca. Calma. Super rápido. E esse rápido. Rápido, 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 rápido. Não, ele viu. Calma aí, mano. Eu tenho que dar um tempo. Não é tão fácil quanto parece. Deixa eles fazerem a task. Vamos fingir o que eu estou fazendo aqui. Beleza. Agora esse veio para cá. E agora sim vai dar para eliminar ele. Será que ele está para cá? Agora elimino ele aqui. Mano, que joguinho massa. E o gráfico é muito maneirão. Aqui elimina aqui. Rápido, 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 rápido. O bestão está parado. Eu elimino ele. E passo a fase 6. Bom demais, velho. Está muito maneirão o joguinho. Beleza. Antes de ir para o level 7. Eu quero contar até 3. E todo mundo vai deixar like no vídeo. Desce aqui embaixo e deixa o like. Ajuda demais o abute. 1, 2, 3. Se você deixou like. Comente aqui embaixo. E deixe uma sugestão de joguinho maneirão. Que eu vou jogar esse joguinho que você quiser. Beleza? Fase 7. Foi lá. Aqui. Elimina aquele lá. Rápido, 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 rápido. Antes que ele saia. Boa. Mano, agora está os dois para cá. Elimina. Elimina antes. Consegui. O cara está aqui. E elimina esse. Boa demais, cara. Que massa. Beleza. Caraca, tem o Goku, velho. Está ficando... Olha, tem um tucano. Está cada vez mais massa a fantasia desses caras, mano. É, deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa. Tem só mil. Caraca, preciso fazer mais grana, hein. Olha, depois eu vou comprar um foninho de ouvido. Beleza. E se eu apertar na emergência aqui? Ah, não dá. Rapidão, ó. Vamos ali. Vou eliminar o tucano maneirão. Acho que agora eu preciso ser rápido, hein. Elimina esse. Rápido. E elimina esse. Caraca. Eu nem acredito. Tinha que ser muito rápido nessa partida. E eu consegui. Boa demais. Agora eu vou conseguir comprar esse foninho maneirão. Olha isso. Parece que esse é mais massa. Mas vamos usar o foninho maneirão. Boa demais. Bora lá para a fase 9, hein. Cara, eu acho que vai ser super rápido. Elimina aqui. Tem que esperar, tem que esperar. Ah, não vai dar tempo. Ele vai ver. Ferrou, velho. Calma. Essa fase vai ser difícil. Calma, calma, calma. Dá para comprar arminha? Ah, não levou 10. Eu ganhei uma arminha. Ó, calma. Deixa eu ver. Já sei. Tem que ser super rápido. Eu vou ter que eliminar ele aqui. E quando o outro estiver passando aqui, eu elimino ele. Quando o cara estiver passando aqui, eu vou eliminar. Ele já está vindo. E elimina agora, corre. E elimina esse. Boa demais. Caraca, mano. Agora, na fase 10, eu liberei uma arma. Como que eu faço? Eu estou com a arminha? Eu não sei se estou com a arma. Oi! Oi! P! E P! Tocando a gente vai passar o joguinho, mano. E liberei o novo chapeuzinho maneirão. Calma, 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 calma. P aqui e... P! Cuidado, fica esperto. E acerta lá! Acertei aí! E... Boa demais! Galera, seguinte, mano. Que joguinho maneirão, velho. Que joguinho massa. Olha, dá para mudar um monte de calça. Tem muita coisa massa. Dá para... Olha, dá para ter uns patches. Que legal, mano. Olha, um dragãozinho. Caraca, velho. Galera, se você gostou desse vídeo de Harry Impostor e quer que eu traga mais vídeos desse jogo aqui no canal, comente aqui embaixo nos comentários. Impostor. Impostor. Só isso, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!